Música Latam Retail Show, 9ª edição, edição de 2024, aqui no Expo Center Norte em São Paulo. Três dias de evento, esse que é o maior evento B2B de varejo de consumo da América Latina. E mercado de consumo, claro, não poderia deixar de estar aqui fazendo a cobertura. A gente tem também um estúdio montado aqui dentro da área expositiva do Expo Center Norte. A gente fez um aquecimento até, né, dessa cobertura. Você acompanhou aí no nosso portal, nas nossas redes sociais, no YouTube. E agora a gente faz a cobertura do evento e ainda falaremos muito sobre o que foi debatido aqui nesses dias. Porque tudo que está sendo falado aqui vai, de alguma maneira, guiar o varejo, o consumo pelos próximos meses. Agora a gente vai falar aqui sobre uma dessas tendências, uma das práticas, na verdade, que já estão sendo usadas pelo varejo aqui no Brasil e mundo afora, que é o social selling. O que será que é isso? O que significa essa expressão? As nossas convidadas vão falar sobre isso, explicar e trazer cases práticos. Recebemos aqui a Bruna Pavão, fundadora e CEO da Saudabi. Tudo bem, Bruna? Bem-vinda. Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Prazer te receber novamente. A Bruna participou já de alguns Bora Varejar aqui com a gente, né? E sempre traz histórias incríveis, cases incríveis, junto com ela. E trouxe a Daniela Guiar, que é a gerente de marketing da Carmed. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bom. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada a vocês. Super prazer receber vocês aqui. Vamos começar definindo o que é o tal do social selling? Vamos. Inclusive, eu estava falando isso no painel, porque quando eu fui estruturar a apresentação, pesquisei muito na internet, né? O que é social selling? O que os principais profissionais do mercado estão falando sobre o tema? Só que tudo muito jogado, né? Então, a gente, né? Nosso time da Saudabi, a gente decidiu montar, de fato, um playbook. Já que aqui, no Latam, a gente está falando com varejo, né? Marcas. E o pessoal não encontra isso. Um playbook bem estruturado sobre quais são os passos do social selling, né? E como utilizar isso no seu dia a dia, seja uma marca de varejo ou de serviço, por exemplo. Então, quando a gente fala de social selling, primeiro a gente tem que pensar que toda marca precisa gerar uma conexão com o seu consumidor, né? Não simplesmente só, ah, eu preciso vender, eu preciso vender. É claro que a venda, ela é super importante, né? A gente precisa, no fim do dia, vender. Sim. Mas a gente não pode ir direto neste assunto com o consumidor. A gente precisa gerar uma conexão com ele, gerar um relacionamento com ele. E isso, consequentemente, vai formando ali um espaço, uma comunidade no qual essa marca se relaciona com diversas pessoas que têm o mesmo interesse no assunto, né? No produto e tudo mais. A partir do momento que a gente tem essa comunidade estruturada, esse relacionamento estruturado, a gente tem alguns passos, né? Que são os quatro pilares do social selling que eu trouxe na apresentação. O primeiro é o social listening, que é, a partir do momento que eu tenho esse espaço ali com esse consumidor, eu preciso ouvi-lo. Eu preciso entender o que ele quer da minha marca, qual que é o tipo de conteúdo, o que ele espera de mim como marca, o que eu vou gerar de experiência pra ele. Então, é ouvi-lo e interagir com o seu consumidor nas redes sociais, através de um saque, de um site, né? É criar um relacionamento que eu chamo de transformacional e não transacional, né? Isso vai fazer com que a gente gere uma venda, mas uma venda muito mais genuína, mais orgânica. O segundo passo, o segundo pilar é o branding. Tem pouquíssimas literaturas falando sobre como as marcas devem se posicionar e se mostrar especialistas naquele assunto, quando a gente fala de social selling. Normalmente, social selling, você vai buscar lá no Google, vai aparecer alguma chamada de aprenda a vender dez vezes mais. E, na verdade, ninguém fala sobre como eu, marca, devo criar os assets, né? Da minha marca, as cores, os elementos, as mensagens, que vão me mostrar como especialista naquele assunto. Então, ter esse olhar pro branding e posicionamento. O terceiro pilar é toda a parte de conteúdo, né? O content media. Então, a criação de conteúdo que vai gerar a experiência ali entre marca e consumidor. E aí, a gente faz um recorte pra marketing de influência, que é um formato de criar conteúdo. E aí, o quarto pilar, que é a construção de relacionamentos, né? Que é o que eu já tava comentando, que é a comunidade. Então, eu ouvir, eu interagir e eu promover experiência como marca para o meu consumidor. Quando a gente faz esse recorte pra marketing de influência, a gente utiliza o influenciador, e aí a gente tem diversas modalidades de influenciadores, como um recurso pra gerar conteúdo, pra explicar sobre o meu produto, pra gerar experiência, pra fazer com que esse consumidor, no final dessa jornada, queira comprar o seu produto. Então, esse foi o playbook que a gente estruturou de social selling, né? Olhando pra esses quatro pilares, que no mercado são pilares soltos. Ah, eu olho o branding, eu olho esse aqui, eu olho esse aqui, mas ninguém olha isso como uma jornada. Eu acho que esse é o grande erro das marcas, né? Não olhar isso como uma jornada. Total, muito bom. Esse playbook, ele está acessível para quem esteve no Latam Retail Show, certo? Sim, sim. Importante, né? Porque eu acho que tem muito aprendizado ali, justamente. Sim. Todo o estudo que você fez vai ser muito rico pra guiar varejistas sobre o assunto, com certeza. Daniela, conta pra gente um pouco do histórico da Carmed, que é uma marca sobre a qual todo mundo está falando, né? E o trabalho que vocês têm feito também com influenciadores. A gente tem feito muito dessa jornada, que a Bruna comentou, mas eu acho que uma coisa muito importante pra gente ter sempre em mente é pra toda jornada o consumidor precisa estar no centro. Então, hoje em dia, a Carmed se conecta com as fãs. A gente tem mais de 50, mais de 100 fã clubes no Instagram, acredita? E fã clubes que geram conteúdo, que repostam o que a gente está falando. Mas tudo isso precisa ter o consumidor no centro. A cada passo que a gente dá, a gente pensa se isso faz sentido pra quem ama a marca. Então, eu quero ir pra cá, eu quero esse lançamento, olho pra outras categorias, outros canais, mas meu cliente tá lá, é isso que ele quer de mim? Então, acho que isso faz com que Carmed seja tão apaixonante. Então, a gente começa a ficar tão próximo desse consumidor e tem um entendimento tão forte de quem é esse consumidor e do que elas gostam, de como elas gostam que a gente faça as coisas. Você começa a ser amigo desse consumidor e é uma relação genuína. Eu até comentei agora na palestra que, em algum momento, o nosso consumidor ficou chateado com a gente. Imagina, um ano atrás, a gente lançando Carmed e Fini, falando pras pessoas que estavam na farmácia e elas chegavam na farmácia e não achavam. No começo, era o gatilho da escassez. Muito legal, geraram conteúdo, mas em algum momento isso começou a ser um problema pra marca. As pessoas olhavam e falavam, poxa, se lançaram um produto, eu vou na farmácia e não encontro? Como assim? Então, foi um momento que, como marca, a gente tomou a decisão de ser muito sincero com o nosso consumidor. E a gente explicou que existe uma cadeia de fornecedor, de máquina, de tampa, de bisnaga, de N outras coisas que impediam a gente de estar ali entregando o produto no momento que eles queriam, mas que a gente estava trabalhando 24 horas pra fazer isso acontecer. E acho que foi uma chave, parece que virou uma chavinha, que ali a gente conquistou advogados da marca. Então, quando alguém vinha falar alguma coisa, ah, não estou achando o Carmed, já vinha em seguida, a gente não precisava fazer nada. Ah, cliente, as meninas viravam e falavam, não, não, mas eles estão trabalhando, eles não estão dormindo. A Carla está fazendo isso, a Carla é a embaixadora maior da nossa marca. Então, eu acho que é isso, é ter o consumidor muito perto. E aí, quando você tem o consumidor bem pertinho de você, você consegue, teve o boom de Phine, que foi muito legal, criou o ser gatilho da escassez, as pessoas foram atrás, a gente conquistou uma comunidade. Mas o que a gente fez depois, com tudo isso, pra sustentar essa marca, e não ser uma estrela cadente, ah, que legal, passou, todo mundo esqueceu, a gente começou a entender o universo dessas meninas que estavam apaixonadas por Carmed. Então, a gente lançou coleção com a Larissa Manoela e com a Maísa, uma coleção bem legal, inclusive, que elas... Eu trabalhei na Jequiti e eu vi essas duas meninas, desde pequenininhas, almoçando no SBT, uma amizade que o Brasil inteiro viu crescer. A gente ia ter uma reunião, inclusive, com a Maísa, e aí o diretor falou, poxa, seria muito legal fazer alguma coisa de Carmed com ela. Eu falei, nossa, e Carmed e a Larissa, o Brasil vai elas crescerem. Então, a gente tenta conectar histórias que sejam verdadeiras. Quando a gente olha pra uma situação, ou desde um post, até uma campanha, que a gente fala, isso aqui tá forçado, isso aqui não é real, a gente foge disso, a gente quer ser o máximo verdadeiro, né, com a nossa consumidora. Então, a gente tentou conectar histórias que fazem sentido, que são verdades e que o Brasil assistiu. E esse é um caso, né, a gente lançou a coleção BFF, das melhores amigas, com as duas juntas. Foi um sucesso absurdo essa coleção. Foi a coleção que a gente fez depois do Fini. É engraçado, uma curiosidade até, que naquele ano ela vendeu mais do que o Fini. Então, é sensacional, assim, ver essa história. Depois disso, a gente trouxe Madonna, Barbie, parceria com o Burger King Dia da Mentira. A gente tem ação itinerante, que roda o Brasil inteiro, um ônibus, uma experiência carmédia. As meninas compram carmédia, podem entrar no ônibus e viver, sentir o cheirinho, fazer chaveiro. O carmédia agora não é mais só um hidratante labial, né, ele é um chaveiro, ele é um acessório. Eu ia te perguntar isso, pra quem, se por acaso não ouviu falar de carmédia, não está, enfim, é complexo, mas se alguém que está comendo a gente não ouviu falar, o que que carmédia faz? Carmédia é um hidratante labial, mas ele é mais do que isso. Ele é um hidratante labial, em uma bisnaguinha, e o carmédia de Fini, inclusive, ele tem, o carmédia fala sobre experiência, né, então quando você passa o produto, ele sempre tem um gostinho, um cheirinho, às vezes ele é incolor, às vezes ele tem cor, mas é uma experiência usar o produto. E mais do que tudo, ele é colecionável. Então quem tem carmédia não quer ter um, quer ter todos, e não só um de cada, tem que ser dois, três de cada, então é bem legal. O público hoje. Geração Alfa e Geração Z. A Geração Alfa são os mais novinhos ali, tem meninas de oito anos que são, assim, donas dos fã-clubes. É muito legal. E tem a Geração Z ali, que usa, usa, são os mais novinhos, eventualmente, tem ali de 19 a 26 anos que também gosta da marca. Mas quem é review user, apaixonado, alucinado, quer, às vezes a gente chega nos eventos de carmédia, elas mostram a bolsinha, assim, cheia de carmédia, morrendo de orgulho. Ou pendura carmédia na jaqueta, é muito legal. É um item colecionável, né? É, exato. É um item de estilo, é muito legal. E a gente vai falar, sem querer citar nomes, que há outras gerações por aí que também se sentem compelidas a comprar. Eu não sou geração Z e nem Alfa. Eu. Tem carmédia na jaqueta. E aí você vai na farmácia e fala, puxa vida, pra quem que eu poderia dar isso de presente, se você não vai comprar pra você? Porque tem esse apelo, é muito rico, acho que criou essa, vira uma coisa orgânica mesmo, né? Exato. E a Daniela falou desse case, que foi super legal, das BFFs aí, né? Como que as marcas podem, o que elas podem usar de insight, com base nesse case que é incrível, pra criar conexões reais com esse cliente? Por exemplo, com esse storytelling tão bacana que eles usaram, né? Quer dizer, eles foram assertivos ali na escolha dessas meninas, mulheres, pra serem influencers da marca, né? Como se escolhe um bom influencer nesse universo de tantas possibilidades? Sim. Primeiro assim, até antes de falar do influenciador, eu acho que as marcas olharem pra collabs, isso é muito legal. Porque é quando você une ali duas marcas pra uma catapultar a outra, né? Então isso ajuda a ganhar um peso. Eu gosto muito, né? E a gente faz isso muito nos nossos clientes na Saldabir, de fazer essa parceria, às vezes não necessariamente criar um produto, mas pensar ali em um conteúdo, uma ativação em parceria com outras marcas. Mas quando a gente vai pros influenciadores, um ponto que a gente tava falando no painel, é que a gente recebe muitas marcas falando que, ah, eu fiz um trabalho com influenciador, gastei muito dinheiro e não trouxe resultado nenhum. Mas provavelmente essa marca não escolheu a modalidade correta de influenciador, que muda muito quando a gente fala de investimento, porque pode ser que ela esteja em um determinado momento que contratar uma celebridade não vai solucionar. Muitas marcas acham, ah, eu vou pagar ali pra uma celebridade que tá bombando na internet e vou bombar de vendas. Mas não necessariamente é assim. Não é porque você gastou um dinheiro com uma celebridade que isso vai te retornar em vendas. Então, assim, entender qual momento de marca você está, o que você vai fazer, aumentar a awareness, lançar produto, se mistificar algum ponto, focar em vendas, né? Tem diversos objetivos e aí conectar com a modalidade correta de influenciador. Então a gente trabalha algumas modalidades. Tem o UGC, que agora tá bombando, porque são a galera, a geração Z, que nasce já conectada e aí tudo vira motivo de ser influenciador, né? E o UGC são os usuários geradores de conteúdo. Nós podemos ser UGCs dentro daquilo que a gente gosta. Normalmente são pessoas que têm menos de 100 seguidores, mas eles são muito autênticos, muito verdadeiros, porque, de fato, eles usam aquele produto e eles querem recomendar. Ah, eu gosto tanto de CarMed que eu quero te falar pra você comprar também. Eu posso ser uma UGC. Aí tem os creators, que é um conteúdo mais elaborado. Normalmente ele tem ali uma produção por trás. Chega até a ser algo mais cinematográfico. Aquele vídeo bonito de se ver, né? Astérico, uma coisa que chama mais atenção. Eles trabalham com determinado nicho de usuários, né? Então muitas marcas contratam esses creators pra falar ali dos seus nichos. Os influenciadores, né? Que aí vai do nano, micro, macro, mega. Aí são diferentes quantidades de seguidores e eles influenciam muito as pessoas, né? Não necessariamente o creator influencia, mas ele cria um bom conteúdo. O influenciador não. Ele vai lá, ele consumiu aquela água, ele comprou aquele CarMed, o restante. Todo mundo que segue ele vai querer comprar também, né? E normalmente não é um conteúdo também super bem produzido. É aquele conteúdo mais natural, que eu tô ali, fui na farmácia, peguei o CarMed e mostrei, né? Então esse é outro formato. E aí por último tem o que a gente chama de professional, que são os influenciadores mais técnicos. Normalmente profissional da saúde, nutricionista, médico. Quando a gente fala de food service é o operador, algum chefe de cozinha. Então são pessoas que normalmente têm uma formação específica e trabalham em cima daquela formação pra endossar aquela marca, endossar aquele produto. E que tem alguns casos de marcas que isso é super importante, né? Principalmente quando a gente fala de alimentos, bebidas, suplementação. A gente precisa muito desse profissional. Então tem essas modalidades diferentes e cada marca precisa de uma modalidade, né? Às vezes você pode usar todas ou às vezes é uma específica, né? Mas é olhar pra essa estratégia que eu acho que as marcas ainda não têm isso muito bem estruturado. Por isso que eu comecei no início falando, né? A gente montou o playbook pra deixar isso claro pra quem tá ali no varejo, pras marcas saberem escolher, né? E eu acho que tem uma coisa muito legal nisso tudo que você falou, que é quando você, como marca, contrata o influenciador, entende que é ele que se conecta com o seu público, deixa ele criar. Porque às vezes a gente passa um briefing e aquilo vai ficar completamente desconectado do que o público dele quer. E o público dele é o seu público, se ficar desconectado não vai ter resultado. Então deixa ele criar, ele tem o estilo dele. É claro que a gente tem sempre os dúzios, os donos, mas tem um briefing básico. É isso que eu ia perguntar, como é que é a relação? Vocês passam um briefing básico e eles entregam? Olha, a gente passa o que pode e o que não pode. O nosso público é infantil, a gente tem que ter esse cuidado. Ah, sim. Fora isso, tem que deixar criar o máximo. A nossa principal criadora é a Carla e ela é extremamente criativa. E eu acho que é isso, tem que ser, tem que ser verdadeiro. Às vezes eu olho e falo, ela não faria isso. Ah não, ela faria realmente, é isso. Então ela é extremamente criativa. E quando a gente traz um influenciador que não é ela para compor uma campanha, precisa ser livre para criar. Porque senão não vai conectar com o público dele, se não conectar com o público dele, não conectou com o meu, não deu resultado. Então isso é muito importante. Eu sei que às vezes a gente como marca fala, mas eu quero passar essa mensagem, mas eu quero que seja assim. Mas assim, não resolve. Deixa ele criar, confia, porque acho que é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem hoje em dia. Ele é especialista nisso, né, interiormente. Exato, ele é especialista nisso. E falando em canais, aí a pergunta para as duas. De que canais vocês estão falando principalmente, quando a gente fala, é que o universo é tão amplo, né, aí, esses, esses, essas funções diferentes aí, esses tipos, vai, de influências que a gente pode ter. Mas de que canais a gente está falando? De rede social, por exemplo, a Instagram, a Tik Tok, é YouTube, enfim. Sim, onde a Carmédia está, por exemplo, com esses... A Carmédia está principalmente Tik Tok e Instagram. Então o Instagram, como marca, a gente tem o editorial, a gente se posiciona, assim, com as principais mensagens. E o Tik Tok é muita criação, tipo GC. Então, inclusive, é o tipo de conteúdo que dá bastante engajamento. Então a gente toma cuidado como marca, exato, para ter algumas coisas que a gente fala, isso pode, isso não pode. Mas no geral, é bem criativo. Inclusive, a gente tem, as duas meninas que cuidam do nosso Instagram, elas têm fã clube para elas. Olha, que legal. Então, assim, elas aparecem, elas criam conteúdo, é muito verdadeiro, é genuíno. E elas gostam de fazer isso, são maravilhosas. Então, acho que isso é outro ponto, né? Pessoas se conectam com pessoas, e a gente fala muito isso na CIMED. Então, saber quem está do outro lado da tela, independente se é o Instagram, o Tik Tok, o YouTube, isso faz muita diferença também, a marca tem uma carinha. Humaniza, né? Exato. E aí, complementando, né? A gente estava agora no palco com a Drogaria Iguatemi também, né? E aí é um varejo que olha muito para o trabalho com influenciadores por conta das marcas. Então, basicamente, ele é um hub de marcas que ele vende e ele consegue fazer essas conexões entre influenciador e marca através da Drogaria Iguatemi. Então, ele vai para o digital, mas ele também vai para o ambiente offline. Para a loja. Para a loja, para justamente gerar ali uma experiência, né? Então, ele tem essa jornada. E aí, assim, os influenciadores, vai depender muito de cada marca, né? Onde essa marca se posiciona melhor. É no Instagram, no Tik Tok, por conta de geração. É no YouTube, para ser um conteúdo mais técnico. É no seu próprio canal, na sua própria plataforma, né? Hoje a gente tem várias ferramentas que é capaz da marca criar a sua própria plataforma. Então, isso tudo vai depender muito da estratégia. Exatamente. E eu acho que a Carmédia foi muito feliz com a geração Z no Tik Tok, né? Muito, muito. Que é um ambiente onde você cria conteúdo mais orgânico, mais natural, menos briefing, né? Mas é legal. A gente tem essa visão também, mas é no Instagram que a gente tem os principais, os maiores fã-clubes. Tem fã-clube de Carmédia com mais de 50 mil pessoas. É uma loucura. Isso é uma comunidade, né? É uma comunidade, exato. É uma comunidade dentro de uma comunidade Carmédia, né? Exato. Mas e para as empresas, por exemplo? Você até falou, né? Às vezes a empresa, ah, contratei um influenciador e não teve o resultado que eu imaginava e tal. Como, talvez, ajudar as empresas a ter uma ação mais assertiva nesse sentido? Saber exatamente, enxergar para onde ela deve ir, para que canal ela deve ir e com que tipo de influenciador ela deve atuar. Primeiro, eu acho que precisa entender qual que é o seu objetivo ali, né? Ah, é lançar um produto, ou eu tenho um produto já e preciso aumentar as vendas desse produto, preciso falar mais sobre ele, né? O que que eu quero ali? Qual que é o objetivo do meu plano de comunicação ao longo de um ano todo? É acessar o nosso playbook. Isso, boa. Ganhar esse conhecimento e aí é muito engraçado, porque conforme a gente vai conversando com as marcas no nosso dia a dia, às vezes não são clientes da Saldabi, mas são marcas que a gente está conversando ali, a gente fala sobre isso, né? A gente fala, olha, tem esse tipo de influenciador, quer esse investimento e a pessoa fala, meu Deus, eu não sabia. Eu achava que só tinha esse e investi todo o meu dinheiro de marketing nesse cara e agora só tem o que vem. Fazendo para várias marcas ao mesmo tempo, mesma coisa, né? E aí, às vezes, é um influenciador que não tem nada a ver, que não consome aquele produto, mas ele só vai fazer porque ele vai ganhar uma grana e aí não fica uma coisa real, não fica orgânico. Então, assim, é entender qual que é o meu objetivo, quanto de verbo eu tenho, né? Para a gente... Expectativa, realidade. Sim. E aí, a partir do momento que a gente vai escolher o influenciador para essa marca, a gente faz muito isso. Antes de fechar qualquer tipo de contrato, a gente faz essa conexão. Porque, às vezes, esse influenciador, ele gosta da marca, mas ele não consome. Então, como é que ele vai ser uma autoridade que vai falar sobre essa marca? Então, melhor não fazer, né? Então, a gente preza muito por fazer conteúdos de forma orgânica e verdadeiros, porque senão não vende. Você gasta dinheiro, gasta tempo e não tem retorno nenhum, né? Exato. Então, acho que é objetivo entender o quanto de investimento você tem, qual é essa modalidade de influenciador, entender se há uma conexão real entre marca e influenciador e daí criar o conteúdo, né? Muito bom. E aí, só complementar que eu lembrei de negócio, construir um storytelling, porque muitas vezes a gente contrata influenciador e aí vem no pacote, ah, eu vou fazer três conteúdos para o feed e um combo de stories, ponto. E aí, o influenciador não abre para fazer mais nada. E aí, você não consegue gerar uma parceria, você não consegue criar uma história para essa audiência. Entra lá a marca, um combo de stories e depois passa. Não é isso que vai fazer a marca vender. Você precisa criar uma história para a audiência, pensar, aquele influenciador nunca falou do meu produto. Então, a audiência dele não está acostumada. Então, eu preciso ir introduzindo isso aos poucos, contar uma história, ter começo, meio e fim. Aí, sim, você cria uma jornada para despertar o interesse no consumidor, do que ir seco, né? Você contrata o combo de stories, faz a publi e depois fala, ah, não vende nada e gastei. Exato. Não tiver resultado, né? Exatamente. Super obrigada. O playbook, como eu comentei, está disponível para quem esteve no Latam e Teo Show. Tem o aplicativo do Latam e Teo Show, então vai dar para acessar os conteúdos apresentados nos painéis, como no painel do qual a Bruna e a Daniela participaram. E é um material riquíssimo, de fato, desenvolvido pela Bruna e a equipe da Saudabi. Meninas, super obrigada. Adorei o papo. É um tema do momento, acho, né? Um dos temas, fora a inteligência artificial, além de inteligência artificial, é um dos temas que as duas coisas vão se juntar. É verdade, é verdade, né? Com certeza, quem não está ainda, né, atuando com influenciadores, ou pelo menos tentando, e como a Bruna trouxe, há várias possibilidades quando a gente fala de budget, né, precisa ir atrás disso, né? Obrigada, obrigadíssima pela presença. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês também que acompanham aqui a nossa cobertura especial e diariamente conteúdo da Mercado e Consumo no portal, nas redes sociais, enfim, onde você quiser saber sobre varejo e consumo no Brasil e no mundo, estamos lá. Obrigado.